Fala galera, tudo bem? Aqui é o Danilo Zanitti e esse é o Mick Jagger Doll. Galera, é o seguinte, estamos aqui e nós estamos com esse projeto de blues e rock, está caindo a estrada mesmo aqui na Europa, para quem não sabe eu estou morando aqui faz um ano, e estou com um novo projeto aqui com mais três amigos brasileiros, que se chama Strange Orange. Eu estou querendo fazer esse convite formal, que é convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, por isso estamos precisando de 100 inscritos para poder conseguir mudar nosso nome no YouTube, ok? Então se inscreva no nosso canal, dê joinha nos vídeos, já tem alguns vídeos lá, e vai ser muito legal ter vocês por lá, para vocês acompanharem tudo o que a gente tem feito novo por aqui, certo? Temos também nosso site, strangeorangeband.com, e você encontra a gente também no Facebook, da mesma maneira, ok? Strange Orange Band. Então seria muito legal se vocês pudessem dar essa força para a gente, meus amigos aí do Brasil, para a gente também ter um pouco mais de contato um com o outro, beleza? Um pouco mais de contato aí seria massa, porque eu estou morrendo de saudade de vocês aí, meus amigos. E se inscreva no canal do YouTube do Strange Orange Band, ok? Precisamos de 100 inscritos para poder mudarmos o nosso nome. Então é isso daí, estamos aí, Strange Orange para cair na estrada, banda de rock'n'roll e blues aqui de Eindhoven, na Holanda. A gente se vê então, valeu. Vamos falar tchau para a galera aí, Mick Jagger. Tchau galera! Uhul! Valeu galera! Se inscreva no canal!